Olá galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar nossa série da campanha do Call of Duty, Adventure Warfare E antes de iniciarmos aqui a próxima missão, vou mostrar aqui, temos essas melhorias agora para fazer Temos ali dois pontos de melhorias, então podemos melhorar aqui nossa resistência Granada Letal, Corrida, Bateria, Recarga, Recuo, Reação e Mira Rápida Temos esses dois também, é Tático, Blindagem e Detecção, mas não estão liberados Vamos colocar aqui, Mira Rápida e vamos colocar Resistência Beleza, não temos mais pontos de melhoria, então bora lá iniciar aqui a próxima missão Depois da Coreia, achei que estivesse acabado, mas a Irons me deu algo no que acreditar Uma coisa é aproveitar a porta aberta, depois você tem que provar que merece estar lá Tive a minha primeira chance dois meses depois Há apenas 12 horas, o primeiro ministro nigeriano Samuel Abdoi foi capturado enquanto estava em uma convenção internacional de tecnologia em Lagos Acreditamos que seja coisa da KVA, uma organização terrorista anti-ocidente, fundada por ex-separatistas chechenos A localização e a verdadeira identidade do líder, codinome Hades, permanece desconhecida Embora o motivo não seja claro, essa ação bate com uma série de ataques ousados atribuídos a KVA ao longo dos últimos anos A sua missão é encontrar-se com forças da nação anfitriã sob o comando do Capitão Adjani e realizar o resgate imediato do primeiro ministro Os amadores acham que sabem como resgatar reféns Vamos mostrar a eles como se faz Estou te esperando, novato É, aguenta um instante, tá? Ainda não sincronizou Ok? Agora foi Essas coisas são bem impressionantes Nossa Tenta não se apaixonar pelos brinquedos Ainda depende do soldado que os usa Gideon, estão posicionados Prontos para começar a operação a seu sinal Entendido Vamos cair em 5 minutos Tenta não nos deixar morrer, tá novato Entendido Beleza, vamos lá então Tráfego A dublagem tá boa, mas Às vezes sai voz e a boca dos personagens não está se mexendo Tá meio estranha O Vant Mosca está no ar Enviando a transmissão Tá, aperte X para ativar o Vant Mosca Entendido Firme Tá, não tem o controle dele Os caras estão aqui, ó Estamos procurando o alvo Vamos ver Não sou eu que estou controlando, tá? Sala de conferência, logo adiante Por favor Lá está o primeiro ministro Chefe, olha quem está com ele Vamos executá-lo O primeiro ministro é prioridade Somos homens Para morrer Um é desculpado Outros não A única dúvida é quando E como Todos tivemos pela graça de Deus A sua morte não realizará nada Olha o cérebro do cara ali na mesa Mano Beleza, vamos lá Temos minha arma aqui Essa arma é uma arma de laser, será? Não, essa aqui é a 12 Eu vou trocar essa 12 Ou vou com a 12 Vamos com a 12, vai Bora lá então Vamos mostrar a eles do que a Atlas é capaz A KVA vem aterrorizando esta região há muito tempo Está na hora de mandar uma mensagem Um aperto de mãos com o primeiro ministro Poderia dar a volta nesta região toda Então eu o quero com vida Sem pressão Pressão? Que pressão Boa sorte Tá, não podemos matar o cara lá Vamos lá Invadi Vambora, vambora Ainda bem que o cara foi para não atirar Eu estava quase atirando já Eu disse que é uma pena não ter legenda Pois às vezes o som é bem baixo Nem na edição eu vou conseguir aumentar muito Estamos na Nigéria Bom, começamos na Coreia do Norte Agora testamos na Nigéria Ou sei lá Se é um consulado da Nigéria isso daqui Mas acho que não Acabei não prestando muita atenção no começo lá Porque eu estava mexendo nas configurações Vamos lá Subir Usar uma de aranha Homem-Aranha agora Olha que da hora, velho Beleza, vamos lá Sou eu que estou controlando aqui E agora? Para cá Subir mais um pouco Beleza Chegamos no topo Tá Vamos colocar a carga muda aqui É bem da hora Essa carga muda, velho Vou descer logo com a 12 aqui, mano Cadê? Ah Não deixou um para me matar, mano Que egoísmo, velho Sala dos reféns a 100 metros Por aqui Profit Limpamos o perímetro E estamos avançando É limpar eu mesmo Eu não fiz nada Só estou colocando essas bombas aqui, velho Vamos dar uma olhada Mitchell, Joker É com vocês Isso é o quê? Pulso harmônico Lê biodensidade Através de qualquer coisa Olha que da hora Essa tecnologia, mano Tá Vamos marcar Esse daqui Que está com arma Esse daqui Isso daqui são reféns Ali, ó Não tem outro Ali Marca ali, mano Aê Ah, mano Pô, eu estava marcando Mó treta de marcar essa parada Beleza Bora lá novamente Então Tentar marcar rápido Aqui Mano, não é nada fácil, velho Falta só um Falta só um Vamos eliminá-los todos juntos Ao seu sinal, Mitchell Aí Pronto Pronto, mano Vai, velho Beleza Deu certo, eu acho Alvos eliminados Força de resgate Abras Ninguém se mexa Parece que Hades Jogou a isca Não é problema nosso Mitchell, proteja o ministro Vamos lá Libertaram ele Levaram todos os reféns Tecnólogos do nosso simpósio A KVA queria eles Não nós A Jane O quê? Acabaram de vê-los em um caminhão Cor Oi, quê? De que cor? Branco Posição Onde? Saindo da cidade Certo Vamos A equipe alfa vai garantir o local O senhor Estará seguro Obrigado, soldados Beleza Bora lá então Vamos procurar esse caminhão branco Aí Saindo da cidade Dois Temos transmissão de vídeo De um caminhão branco Da independência Indo para o sudoeste Da sua posição Entendi Tô com a doze Eu vou com a doze mesmo Só se viu aqui Tá ali Nossa Isso é que eles mataram uma galera Aqui Peguei um Peguei outro Granada de ameaça Bora lá Beleza Tem uns snipers ali Vamos usar Caraca Não, não, não Vamos usar esse overdrive aqui Boa Não sei se tem mais sniper Ativar o escudo Boa Acho que tem algum sniper ainda Olha o RPG Boa Aqui Caraca Esse time não é muito bem treinado Não Tá Vamos ver Vou jogar mais uma granada ali Beleza Mano Parece que os caras Não matam ninguém É amigo ali Ou é inimigo É inimigo Tá Já era Nada Tem uma galera ainda Fora com essa RPG aí Tá Bora Sei lá Parece que eu tô sozinho Tentando matar a galera Podemos pegar um atalho pelos becos 2-1 O caminhão Alves está em fuga a meio quilômetro para o sul Por aqui Copiado Estamos indo Granada Ó Ficar ali em cima Nossa Cadê mano Jogou uma granada ali Boa Meio Você tem que me ajudar Mano Ah É um amigo Ali tem mais Toma essa granada Mano Boa Vamos ver Pera aí Granada nesse jogo Não só na campanha Como no multiplayer Tá bem fraca Muito Muito fraca Granada Uma granada Beleza Vou trocar de arma Essa A12 não tá dando certo Esse é uma arma melhor aqui no chão Será que parece que tá boa Tem bastante munição AK-12 Beleza Bora lá mano Vamos ver se vocês Me ajudam agora Cuidado Fecha para a direita Direito Caralho Nossa mano Acho que eu fui atropelado Véle Pelo que ele falou Virei para a direita Eu acho Cuidado Fecha para a direita Direito Nossa Preciso correr Não posso parar para atirar não Bora lá Bora lá E para a direita Cuidado Fecha para a direita Direita Vou subir aqui agora Tá Corri Corri Eu não tenho Pulo duplo Ai Caraca Beleza Voltamos aqui Já Bora lá Tem uns caras ali já A arma dos caras Vai ser muito forte Beleza Caraca Tô morrendo muito Tá difícil Essa campanha Tá no normal Tá difícil Nossa Certei que era uma 12 Que me atiraram ali Tomei muito dano Véle Ah de novo Essa porra Cadê os caras Calma mano Calma velho Matar esses caras antes Flanquear é dar a volta Pelo veículo Tô vendo que não tem gente Antes né Beleza Já era Beleza Bora lá Usar nosso Homem-Aranha de novo Beleza Peguei essa Bulldog No velho Tem alguém atirando Ali Calma aí mano Calma aí Matar esses caras antes Atravessa a rua Se elas me ajudassem a matar esses caras Eu atravessaria mais rápido Caralho Cheio de caminhão também mano Toma Agora dá Beleza Peguei a Bulldog aqui Cadê Tem mais Outro lado Atravessa a rua Beleza 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 O cara tomou um tiro na cabeça Não morreu Esse cara mandou atravessar a rua de novo Vou atirar nele Filha da puta Cadê você Você que tá aqui falando Caralho velho Esse cara não entende Que tem carro Tem ônibus Tem os caras do outro lado Ah é Vou morrer Ai meu Deus Quase Você vai pegar na 12 Aí o cachorro Cachorro Sai fora mano Sacanagem matar o cachorro Mais Acho que ele morreu já Não aguento mais Esse cara me dando ordem Na moral Aquele caminhão ali Nossa Igual um louco Tem tiro direto Foda-se Vamos nessa Vai em cima do busão Noooi Que virou o que Missão impossível Isso E o busão corre Hein velho Ai caralho Aonde Prepare-se para assaltar Ué Que que aconteceu mano Eu caí do busão Eu acho Eu caí do busão Derrube aqueles utilitários Beleza Eu não tô tão segurando Esse busão não É só matar o motorista Que já era né Já era ali mano Pelo menos eu matei o motorista Vamos lá Vou ter que pular Vou ter que pular para outro busão Eu acho Ou não Vou esperar o cara fazer antes Depois eu faço Nossa Quase eu caio Mano Meu sentido Aranha me salvou Fudeu Ainda bem que eu sou Like a boss Fudeu 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 Caralho Mano O carro é blindado Caralho É blindado Caralho Accesse o esqueleto Deixa o cara igual o Hulk Vamos pular de volta Ai A culpa é minha Eu apertei o A só Vamos lá de novo Vai mano Sobe Vai vir o carro Vamos matar esses caras Beleza Mata o outro Agora devemos pular no carro Mata o A instantaneamente Vamos pular de novo no carro agora Beleza Foi Dá uma de Hulk Vamos apertar o A-Law que mandar Mano Ó Beleza Agora deu certo Vamos lá Vamos lá O busão não para né Hericóptero inimigo Derrubo Caraca Mano Vai Calma velho É um helicóptero mano Ai não Se eu pular para cá Nossa Tomando meu tiro velho Salte agora Para onde? O caminhão está às 12 horas Pula Caraca Que frenética essa porra mano Aguenta Aguenta Eu estou rolando no chão mano Ai errei Atira mano Não 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 Ae Caralho Deu um tiro Eu batei os dois Vai Ranca o cara daí velho Nossa Deu ruim hein Ainda bem que somos o Hulk Sobe 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 mano Ah o refém se afogou A culpa é minha também agora Ah tá Eu preciso descer para pegar o refém Caralho velho Vamos 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 Esse jogo não é muito claro às vezes Velho Tá O refém saiu E agora? Nossa São vários reféns Ou dois Vamos lá Daqui a pouco eu vou me afogar aqui velho Olha os peixes Nossa Eu estou muito longe velho Da Da superfície Ah Eu estou subindo Estou subindo Ae Bom Apareceu o objetivo concluído Deu certo velho Você não vai se foder Mano Relaxa Ele está respirando Eu acho Mas que merda querem com esse cara Não sei Não interessa É coisa dos chefões no QG Está recebendo pelo que paga Jane? Entregaram exatamente como prometido Bebida por minha conta Você foi bem Mitchell Muito obrigado Por reconhecer o meu brilhantismo Beleza Então é isso galera Mais uma missão completa E tráfego E velho Foi bastante tensa Essa missão Foi bem frenética Tivemos que pular De um carro para o outro De busão para busão Mas está aí Deu certo E é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Um abraço E é isso E é isso E é isso E aí E é isso